Baiano, você é bom, motivacionando a pessoa, vamo, Baiano. Vai, Baiano, vai, Baiano, bate no peito, Baiano, vamo. Não sou, não sei. Baiano, eu tentei e eu falei, mano, eu acho que é a sua hora. Você consegue, não. Baiano, você consegue, velho. O Conor é cachorrão, né, boy? Conor, acho que tu tem que voltar pra uma rebalada e tal, tirando pra lá, boy. Acho que esse aqui tá faltando contigo, tá ligado? A Mandrake é mulher dele agora, boy. Ih, é? Peraí, é sério, boy? É. Pô, Baiano tá fora da sua foda, velho. Que meu. Boy, eu acho que eu já encontrei o problema, boy. Não. É, que é isso, parceiro. Vocês vão ter que dar um tempo, Conor, tu volta pras baladas, pra tiração de onda, anoitada, bagulho de beber chicletinho, whisky, vodka, gin, ficar louco de droga, tu volta com altas ideias, mano. Conta as ideias, né? Conta as ideias, né? Se isso ajudar ele, eu concordo. Beleza, então termina com ele e a gente vai testar. Ah, Conor, vai lá. Precisa, sabe de quem, Conor? Um NS móvel. Tem que ver se vai sair os benefícios, né? Cara... E se eu ir pra...